Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo mais ou menos. Quero mostrar uma coisinha pra vocês que me deixou muito triste hoje de manhã quando eu acordei e vi esse cacto tinha um metro, mais de um metro e apodreceu. Agora eu cortei ele, ó, e vou esperar um pouco pra secar e daí tentar salvar, né, gente? Tentar salvar eles. É, agora vou mostrar uma coisinha pra vocês que agora vocês vão ficar felizes também. Só um minuto. Já tô chegando lá, tá? Tão vendo só meu pezinho hoje, né? Olha, esse é o replante que eu fiz. Tá vendo? E quando elas estiverem bem bonitas, pega assim, bem bonitinhas, aí volto a mostrar a vocês. Ó, tá vendo a colher de cobre? É, cortei o pedaço de cima, decapitei o pedaço de cima e aí... É, esperei cinco dias e plantei aqui nesse copinho, né, naquele substrato que eu vou fazer de novo pra vocês verem, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês aqueles que lembram é... desse berçário aqui que eu fiz. Gente, olha isso. Vê se tá focando. Só um instante. Eu acho que sim. Aí, olha. Dá pra ver as raízezinhas? Já tá dando raiz, gente. Vou botar ele pro lugar. Eu ainda não olhei os outros, não, mas vou olhar agora. Olha, gente! Raiz e brotinho. Ai, queria tanto que focasse pra vocês. Mas tá difícil. Olha que gracinha, gente. Vou botar no lugar. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Vamos ver. Tá criando raizinha também, ó, gente. Essa folha miúdinha. Essa folha miúdinha. Essa aqui ainda não criou nem raiz, nem brotinho. Vou botar no lugar. Não vi outra. Não vi outra. Essa aqui, ó, tá nascendo uma raizinha, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês, porque o tempo tá nublado e não tá focando direito. E aí, gente, tá chovendo aí? Porque aqui tá. Essa aqui é o amelaco. Igual aquela outra, né, que eu mostrei. Só que a outra tá dando raiz. E essa não deu nada. Vamos ver essa. Essa também não. Também não. Essa aqui também não. Gente, olha isso. Já tá até com brotinho. Gente, é muito rápido. Vamos ver outra. Ó, raiz. Vamos ver essa. Gente, que lindo. Raiz e broto. Lindo, né? Tá vendo, gente, como dá certo? Essa aqui não tem nada. Ai, deixa eu botar essa aqui no lugar direitinho. Tem o brotinho dela. Essa tá com um pouquinho de raiz. Não sei se tá focando. Essa não tem nada. Também eu não fiz o esquema de colocar sete dias e esperar, tá? Se fizer, então, todas vão dar. Essas não deram porque eu não fiz o esquema de brotar. De esperar, né, sete dias e depois botar no berçário. Essa tem uma raiz bem pequenininha. Gente, foi muito rápido. Ó, olha essa. Ó, broto e raiz. Ai, que lindinha. Não esperava que tivesse tudo isso. Eu vim aqui pra tirar, pra vocês verem. Essa tem uma raiz bem empinhudinha. Bem pequenininha. Não sei se vai dar. Aí, dá, né? Bom, essa aqui eu já mostrei da raiz. Vamos ver essas aqui. Essa não tem nada. Essa também não. Então, gente, é muito rápido, tá? Muito rápido. Esse berçário dá raiz muito rápido e dá logo os bebezinhos, tá? Mostrar essas plantinhas aqui eu tirei porque eu vou decapitar. Essa eu vou tirar aqui, né? Porque aí eu vou ter mais, né? E tô achando ela muito assim com as folhinhas espaçadas. Então, é isso. Agora eu vou mostrar a Sol a nossa boneca. A boneca do nosso canal, né? Bonequinha do nosso canal. E gente, é isso. Eu sou Solange Carey do canal Suculindas da Sol. Essa é a minha boneca Sol. Venho aqui agradecer a todos vocês que estão me apoiando. Os inscritos. Os não inscritos, mas os que passam na minha página, né? No meu canal pra poder ver. Gente, 15.900 e poucas visualizações. e eu só tô com 291 inscritos. Eu peço a vocês que passem lá. Olhem, se inscrevam, deixem seu joinha, participem, porque isso aí ajuda muito ao nosso canal crescer, tá? Um grande beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E fui, meus amorzinhos, tá? E vou fazer um outro vídeo falando sobre outra coisa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.